O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou na barca, sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram na terra boa. E produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas que me acompanham nesta missa dominical. Lembremos, e o Evangelho hoje é uma riqueza e nos abre uma série de parábolas. Não só hoje, mas nos próximos dias e domingos. É uma série de parábolas que Mateus conta. Todas com o objetivo de nos revelar como age Deus na vida da humanidade. Como age Deus dentro de cada um de nós. Eu começo lembrando que o Senhor fala de semente. O Senhor fala de plantio. O Senhor fala de frutos. Algo que lhe era muito comum. Jesus vivia na zona agrícola. Escolheu pescadores. Mas a região da Galileia era uma região de agricultores. De modo geral. Mas, os santos padres, desde o início, já interpretavam assim. Se lembra que no Gênesis e a Bíblia, nós que somos judaicos, cristãos, nós temos sempre a palavra. A palavra que produz. A palavra que cria. Portanto, se você olhar no Antigo Testamento, Deus fala e faz. A palavra provoca. A palavra é criadora. Assim sendo, os santos padres compreendem que Deus mandou sua palavra na criação de toda a humanidade. Mas a semente, a genuína, a perfeita, se deu na encarnação. Onde a semente caiu em terra. Desceu. Foi fecunda no ventre de Maria. Dando fruto bendito do seu ventre, Jesus. Veja, nós rezamos isso até na ave Maria. Por isso, nós estamos no mistério da trindade. A palavra. A semente. O verbo. Se fez carne. Assim sendo, nosso Senhor, quando fala, tem clareza e nós temos que entender essa parábola, nesse contexto, da própria encarnação e do fruto bendito pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, Jesus. E Jesus diz, fala de duas categorias. Mas antes de entrar propriamente no Evangelho, apesar de que já entrei nessa teologia da patrística, a primeira leitura de Isaías nos fala claramente, aqui no nosso hemisfério não temos neve. Mas a gente já viu em filme, a gente já viu em reportagem. Mas aqui o que quer dizer a água em forma congelada de neve ou água da chuva? Ela cai e ela não volta sem produzir os efeitos, sem irrigar, sem fecundar a terra. Assim também a palavra de Deus. Ela é lançada para justos e injustos, para merecedores e não merecedores. A água é mandada para todos. Em alguns lugares ela produz frutos, em outros não. Filhos, é esse o contexto da primeira leitura. Que agora pode-se propriamente entrar no Evangelho com poucas palavras. Eu deixo para a missa das onze, para poder adentrar mais, aqui eu dou mais pistas, na própria parábola de Jesus. Primeiro o Senhor fala de um semeador. Vamos ser honestos. Parece ser um semeador descuidado. Não é muito próprio de quem trabalha com a terra, quem já viu e sabe e tem essa experiência. A semente é cara. E você não joga de qualquer jeito. Você primeiro ara, vê se tem fertilizantes, vê se tem condições, abre o buraco. Não é assim? Você não desperdiça a semente. Aqui parece que o semeador que Jesus diz, não se importa, entre aspas, de desperdiçar a semente. É esse semeador, primeiro a Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Que Ele enquanto esteve aqui na terra, e sua palavra foi dita para todos. Para todos, fariseus, judeus, para pagãos, para pecadores, para pobres, para marginalizados, para os ricos, para todos que quisessem. Também é a atitude da igreja. Não economizar semente. É nosso papel, e é também de todo e qualquer cristão. Ora, se Deus não economiza, a igreja não pode economizar a palavra. Não pode economizar a semente. Não pode economizar a pessoa de Jesus Cristo. Também nas vidas pessoais, não. Todos são merecedores. E aquilo que parece uma displicência, uma irresponsabilidade, um descuido. Na verdade, é o que Deus faz por nós. Porque Ele acredita, que uma semente lançada, ela é genuína. Porque é Jesus Cristo. E ela pode cair e dar frutos. Na segunda parte, se fala do terreno. Se a primeira parte da parábola enfatiza a semente, a segunda parte é o terreno. E isso somos nós. E aqui nós sabemos três tipos. Eu, hoje, aqui, nessa missa das oito, eu proclamei o mais breve. Mas se pegássemos o mais longo, teria outra explicação. Mas não se preocupe. Não se preocupe que, oportunamente, volta essa temática de semente, de joio de trigo, semana que vem. Mas, falando dos tipos de terreno. E aqui, cada um já tem que começar a fazer a sua avaliação. Nessa segunda parte da homilia, falando do terreno. As sementes caíram à beira do caminho. Sempre significa a periferia da nossa vida. A palavra de Deus que é lançada. E quando falamos de semente, palavra, verbo encarnado, Jesus Cristo. Nós estamos falando de ouvir. É imprescindível o verbo ouvir. Semente, verbo. Semente, palavra. Então, o terreno aqui, passa pelo ouvido. Há quem escuta e obedece. Há quem escuta, entra por um ouvido e sai para o outro. Então, que terreno somos nós? Aquilo que é anunciado. Nós estamos em pleno período de pandemia. Mas, graças a Deus, você tem a celebração. Eu me empenho de celebrar todos os dias. Todos os dias, programas de rádio. Nós temos o Papa falando. Nós temos a igreja tão presente pelos meios de comunicação. Não é porque as igrejas estão em, como no Paraná. E tem que ser. Porque temos que nos preservar. E pelo amor de Deus, se preserve. A pandemia não acabou. As igrejas estão fechadas. Em outros lugares abertos. Mas nós estamos na sua casa. Não por acaso. Pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Evangelizar em casa. Está lá. Décimo segundo dia do mês de julho. Como tem chego? E tem entrado no ouvido? E tem entrado no coração? Ou tem ficado na periferia? Periferia quer dizer. No superficial. Não atinge o âmago. Não atinge o coração. O desejo. A vontade. A conversão. Meus irmãos, não vai para frente não. A beira do caminho. Jesus diz que os pássaros comem. Terreno pedregoso. Quantas mensagens. Eu diria que a própria pandemia. Me perdoe dizer. Ela de alguma forma. É como um arado. É. As dificuldades. As tribulações. E eu vejo dessa forma. Tudo que acontece. Que nos faz repensar. É como um arado. Que risca a terra. E deveria riscar nossos corações. E nossa alma. Deveria trazer à tona o melhor de nós. E não o pior. Mas. Será que. O nosso coração ficou mais terno. Mais solidário. Primeiro com os nossos familiares. Parece que está ficando mais duro. Mais impaciente. Em relação aos outros. É só um autocuidar-se. Ou é cuidar e ajudar. Ajudar os mais pobres. Ajudar-os com caridade. Com amor. Com atenção. Ou nós estamos ficando mais duros. Coração mais. Tinhoso. Cabeça mais dura. Mais voltada para o nosso umbigo. Depois. As sementes que brotaram. E não são raízes profundas. O sol aparece. Queima e seca. Não tem raiz. Depois. As sementes que caem no meio dos espinhos. As preocupações. É bem atual esse tema da pandemia. Não é só. Eu digo assim. Não é só sair do coronavírus. Não é só não ser contaminado. É a preocupação da recessão. Do índice de desemprego. O índice de empobrecimento. Da disparidade social que ficou latente. Veja. As preocupações. Quando elas não são vividas na fé. Elas nos sufocam. Como eu tenho escutado isso. Eu estou com angústia. Eu não estou aguentando mais. Eu estou entrando no desespero. Eu não estou sabendo como lidar com tudo isso. Eu estou entrando em depressão. Estou pensando em me matar. Eu estou escutando isso. E você é prova. Está crescente. Até nas partilhas. Que eu tenho feito toda quinta-feira. Nas adorações do Santíssimo. Os espinhos que sufocam. E eu te pergunto. Como você está lidando com as preocupações do mundo? Está te sufocando? Alguma coisa está errada. Então. Nosso Senhor apresenta um quadro. De terreno. De infértil. O que caracterizia. Seria um desperdício. A terreno bom. A terreno fértil. A pergunta é. O que você está se tornando? É possível mudar? Não que o Senhor desista. Volta a primeira premissa. O Senhor não economiza em lançar as sementes. O Senhor não economiza. Mas existe um aspecto importante. Existe um denominador comum. De todas essas situações. Qual? Consegue perceber? O terreno. Nós falando de plantação. Nos valendo. Da parábola de Jesus. O que nós podemos perceber? O que é que o Senhor quer dizer? Além da semente. Que é preciso ter raiz. Ah. Onde que a raiz está? Que coisa sem sentido padre? Não. Uma árvore. Ela está onde? No chão. Na terra. Não está na pedra. Nós. Se queremos. Produzir. Acender. Transcender. Nós temos que fazer o primeiro processo do pai. Descer. Nós temos que fazer o inverso. Sempre nós pensamos assim. Subir. Não. O processo de cristão. O processo da palavra. É primeiro. Descer. Descer. Descer no nosso mais profundo interior. Descer. Nas nossas raízes. Ah. Descer na nossa história. Descer na nossas fragilidades. Descer no nosso chão. Por acaso isso não é humildade? Humus. Descer. Descer naquilo que Deus nos fez verdadeiramente. Isso é importante porque a raiz. É ela que busca a seiva. Não existe árvore suspensa. Sem terra. Não existe superficialidade. Nós primeiro precisamos estar enraizados. Na nossa história. Na nossa fé. Na nossa família. Nos nossos valores. Aí você vai dizer. Padre. Mas como é que faz? Quando a gente desce. A gente encontra a nossa miserabilidade. É verdade. Mas até a sujeira que cai na terra. Menos plástico. Que não é nada ecológico. Até as folhas secas. Até os animais que morrem. Não se tornam adubo para as árvores e plantas. Até a nossa fragilidade. Nos dá força para. Transcender. Esse é o terreno bom. Essa é a etapa. Não é queremos ser copa. A copa é bonita. Mas é a última etapa. É primeiro. Firmar-se. Ter força. Ter raiz. Ter espiritualidade. Ter valor. Ter solidez. Isso leva. Meses. Anos. Para depois começar a brotar. Produzir frutos. Mas os frutos estão condicionados. A raiz. Será que o Senhor não está nos perguntando então. Como terceira parte. Da homilia. Onde estão nossas raízes? Onde estamos buscando a nossa força? Onde estamos. Do que estamos nos nutrindo? Porque se não tem chão. Se não tem substrato. Se não tem seiva. Se não tem firmeza. Seremos. Secaremos. Na primeira. Primeiro sol bravo que tiver. Na primeira tempestade que chegar. Por último. Depois de ter falado do Evangelho. Que é de uma riqueza imensa. E que deve nos fazer refletir bastante. Eu quero dizer que nesse mês de julho. Eu sempre dedico a Nossa Senhora do Carmo. Ela. Vocês sabem. Se celebra dia 16. Portanto quinta-feira. E a ela farei uma missa solene ao meio dia. Mas. Eu trago ela nesse domingo. Porque todos. Que além. Os que participam. Efetivamente. Da obra. Sabem. Mas quem bebe da espiritualidade. Sabe que nós somos devotos de Nossa Senhora do Carmo. E Nossa Senhora do Carmo. É aquela que vem nos ensinar. Nos ensinar a servir a Deus. Pelo Santo Escapulário. A colocar-se a serviço do Senhor. Ao semear. A boa semente. Da palavra de Deus. É Nossa Senhora do Carmo. Que nos sustenta. Há 15 anos. Nesta obra. Evangelizar é preciso. Estou 16 no rádio. 25 de padre. Ela é madrinha do meu sacerdócio. Então convido você querido filho e filha. A fazer a sua prece. E eu reservo. Ao título de Nossa Senhora do Carmo. Esta oração. Ó mãe. Nunca se ouviu dizer. Que alguém tendo recorrido a vós. Tenha ficado desamparado. É por isso. Nossa Senhora do Carmo. Que te pedimos. Dá-nos sempre disposição. A semear. No nosso trabalho. Onde Deus nos colocou. No nosso estado de vida. Cada um na sua realidade. Que não economizemos. De semear o bem. O verbo divino. O fruto do teu ventre. Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas da mesma forma. Nossa Senhora do Carmo. Nós te pedimos. Que sejamos. Essa terra boa. A produzir. Mas entendendo que essa terra boa. É ir no melhor de Deus em nós. Nossa Senhora do Carmo. Olhe nesse mês a ti dedicado. E tão preste da sua festa. Pera essa pandemia que passa o mundo. Que passa o Brasil. Olhe mãe. Pelos mais desvalidos. Pelos mais empobrecidos. Por aqueles que estão sem esperança. Por aqueles. Que por não terem. Solidez. Por não terem. Uma fé. Forte. Estão. Secando. Estão. Padecendo. Nossa Senhora. Caminhe com o seu povo. E ajude-nos mãe. E ajude as nossas autoridades. A nos conduzir. Numa saída. Desta pandemia. Na saúde. Na economia. Nossa Senhora do Carmo. Rogai por nós. Amém. Amém. Amém.